Olá meus amores do canal da Belinha, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai fazer um desafio super legal! É gente, é aquele desafio que vocês já devem conhecer aqui no canal Se não acertar, ganha boladas! É isso mesmo, e o time vai ser Polly e Vicky Quem tá torcendo pra elas já bota aí nos comentários Versus Belinha e Mila! Quem tá torcendo pra elas também coloca aí nos comentários E a brincadeira vai ser assim, eu vou falar uma palavra em cada rodada E vocês vão ter que cantar em 5 segundos uma música com essa palavra Se não cantar, leva a bolada! O nome do meu time da Mila é Bemila Bemila? Ah, eu não pensei em nenhum nome de Vili Vili? Vili Vili, Vili, ok Ok, então é isso, tirem para o ímpar pra ver quem começa As palavras já estão selecionadas Então é só pra descobrir qual vai ser a ordem de começo Eu quero o ímpar 2, 3, vamos 3, é ímpar Belinha, você decide se você começa Eu quero começar Quer começar? Quer começar? Então, ok Então vamos com a primeira palavra Se você errar, bolada na Mila Produção, pode falar qual é a primeira palavra E é... Amor! 5 4 3 2 1 E... Eu não sei! Não acredito! Não, Martinho, me tira uma dúvida Eu falo, tipo, tem que ser exatamente a palavra Amor Amor, é Ou pode ser, tipo, palavra que, tipo, por exemplo, amores Não, amor Amor? Ih, a Belinha não conseguiu bolada na Mila, produção Eu sei uma música com amor É isso, pode jogar duas vezes, produção Cada rodada é duas rodadas de boladas Pra quem perder Mas calma, amiga, os últimos serão os primeiros Vocês foram os primeiros Vamos lá, então Produção Produção Pode falar qual é a palavra Da... Poli E a palavra é... Sol! 5 4 5 5 5 5 5 5 6 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 12 Como elas acertaram Bolada na Mila de novo, produção Ih... Qual é? Duas Duas É isso mesmo Não, ou dois me geram primeiro, Sila Não se preocupa Cala Cala Já coloquem aí as músicas pra ajudar as meninas Ah, fica carinha Ih, vai continuar Dior Próxima rodada Vamos lá, então E a palavra do time Belinha e Mila É... Chuva! 5, 4 3 2 1 Bela, você sabe a música? Não, é muito difícil Produção Boladas na Mila Qual era? Tomar um banho de chuva Um banho de chuva Coitada da Mila Mais um É isso, já tá daqui a pouco No joelho da Mila Próxima rodada Por enquanto está um ponto Para o time das meninas Poli e Vicky E 0 pontos para a Belinha E para a Mila E a próxima rodada É a vez da Poli E a palavra é... Lua 5, 4, 3, 2, 1 Eu sei uma Eu sei É... Lua de cristal É isso mesmo É uma música da Xuxa Eu tava com uma do Lua satana na cabeça Mas eu não lembrei exatamente a parte que fala da Lua Mas eu sei a Lua Mas eu sei a Lua A Lua tá beijando o mar Para não ficar de vela É isso aí Boladas da Mila Produção A Mila tá sofrendo Coitada da Mila, gente A Belinha não reage A Belinha não reage Eu vou reagir É porque eu não sou de trópia É de Alacá Eu não tô Mas você não acha trópia Bom Enfim Próxima rodada E a próxima rodada Para o time Belinha É a palavra Coração 5 Amiga, bate Tum, tum, tum O time é o coração Tem que pegar É uma música, inclusive, da Belinha Produção Bolada na Vicky Primeira vez Eu falei que os últimos serão os primeiros A Vicky tá com medo Vai levar mais uma Porque são duas Vamos lá É isso aí Próximo Então tá 2 a 1 Próxima rodada Para o time Poli E Vicky É a palavra Saudade Ai, eu sei uma 5 Sem nome Sou eu Meu coração Que música é essa? É do Zé Vaqueiro Saudade Como é a música? Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você E cadê a saudade? É nessa parte que ele fala Saudade Sem nome Nanan 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 Deixa eu averiguar aqui com a produção Ok A produção disse aqui que sim Existe essa música do Zé Vaqueiro Bolada na Mila Mila Gente, coitada da Mila Eu tô com bastante pena É, quem tá torcendo pro time Belinha e Mila Deve estar sofrendo aí em casa Pessoal, mas não se preocupem, galerinha Porque a gente vai ganhar Porque o último será nosso mesmo A Belinha tá falando isso desde o começo do jogo Próxima rodada para o time Belinha E gente, ajudem elas aí Porque você tá vendo que tá difícil a situação das meninas Coloquem aí música E a palavra da Belinha é Vida Cinco Quatro Três Dois Um Você sabe uma música com a palavra vida Não sabe Produção Bolas na Mila Ai, eu lembrei uma bola Ih, já Elvis Acabou o tempo Coitada da Mila Olha, a música que eu lembrei era assim, olha O melhor momento que eu já tive na minha vida À primeira vista Que música é essa, gente? É da Kathleen Off Dos Rosa? É, irmão dela Já Elvis Não deu tempo Bora Olha só, a Mila tá jogando as bolas dela ali do outro lado Não, não, não Não, não Vamos lá, tá três a um E a próxima rodada de música, de palavra Para as meninas aqui é Sonho Sonho Cinco Quatro Três Dois Um E Eu não lembro de nem Não sabe Bolada na Vick, produção Não lembrava Você sabe de alguma? A Vick se assustou Qual é, Belinha, que você sabe? Ela iria valer, mas é assim, olha Se você sonha Não, não vale É sonho É sonho Próxima música Vamos lá Está por enquanto Três a um Gente Vamos lá, Belinha Você talvez ainda tem chance de recuperar Os seus fãs estão torcendo por vocês duas E a sua palavra Flor Brilha linda flor Seu poder vencer Que música é essa, gente? É da Rapunzel Bolada na Vick Produção É isso mesmo Mais uma bolada na Vick E agora está Três A dois Belinha está tentando Vamos para a próxima rodada E a próxima palavra é Beijo Cinco Quatro Três Já sabe, pode cantar Beijo, beijo, beijo Beijinho, beijão Olha, a Vick também sabe Está cantando ali É isso mesmo Ponto para a Polly Vick Boladas na Mila Está quatro a dois Está difícil, Bela Daqui a pouco as palavras acabam E a próxima palavra Para o time Belinha É Mar Cinco Quatro Três Dois Um E Bela Você sabe qual é a palavra A música com a palavra Mar Eu pensei em algumas Mas eu não sei se é Essa é a letra da música Canta aí, vamos ver É porque eu não sei a letra da música Então Bola Radar na Mila A música da Luan Sassana Que eu queria falar da Luan Sassana Você é o Mariela Cantamos até agora, Bela Que Nossa Coitada Próxima rodada Time Polly E a palavra é Esperança Cinco Quatro Três Dois Um É Tempo Esgotado Bolas Na Vic Produção É gente Ó que o jogo Tá virando Eu tô até agora Tentando lembrar Da parte que fala Esperando É Vai tentando lembrar aí Enquanto a gente passa Pra próxima rodada Próxima palavra Pro time Belinha É Sorriso Cinco Quatro Três Dois Um E a Mila Parece que sabe Mas quem tem que saber mesmo É a Belinha E aí, Bela Não sabe, Bela Boladas Boladas na Mila Produção A Mila Não aguenta mais Coitada Não, é na Mila Não é na Vic Gente Por causa disso A Mila Vai ter que levar Três Boladas Gente O que que aconteceu? A Mila Ficou nervosa E com isso Nós vamos ter Que encerrar O desafio Por aqui Então eu ganhei Então time Poli Time Vic Ganharam É isso mesmo A Mila Toda desajeitada Caiu Venham aqui pra frente Vamos encerrar o vídeo E é isso A Belinha Tá muito triste A próxima palavra Seria céu Você saberia Qual? Olha o céu Olha o céu Olha o céu O sol Não O céu Está tão lindas E o sol Está muito triste Que pena Isso mesmo Então temos Uma dupla Vitoriosa Poli Vique Quem estava Torcendo pra elas Bota aí nos comentários E deixem palavras De ajuda De apoio Pra Mila E pra Belinha Meu Deus Vocês estão muito Atrapalhadas hoje Pode Quando vocês falaram Que eu ia fazer Esse desafio Eu fui assistir Lá no canal Do Belinha Os outros E eu vi que a Belinha Sempre se dá mal Neles Ih Belinha Te chamou De ruim E disse que Minha vida Que tem que ter Uma revanche Eu acho Quem acha Que tem que ter Uma revanche Bota nos comentários Eu quero revanche Se tiver muita gente Pedindo revanche A gente faz a revanche E até amanhã Aqui no canal da Belinha Tem vídeo novo Todos os dias De segunda a sexta De 5h45 da tarde E sábado e domingo Às 10h30 da manhã Um beijo E um coraçãozinho Pra vocês Tchau Continue assistindo O canal da Belinha E aperte um desses dois vídeos Porque estão muito legais E não se esqueça De se inscrever no canal Um beijo E um coraçãozinho Pra você Tchau Tchau Tchau